Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, Veste o Homem Atual. Paulo Roberto Schmidt. Grande Paulo, Paulo que é proprietário da Academia de Filmes. Paulo, é um grande épico em todos os aspectos, é isso mesmo, o Milagre de Jesus? Uma epopeia? Com certeza, é um projeto que tem original sobre todos os aspectos, não só conteúdo, modelo de negócio, formato, linguagem. A Academia se envolveu no projeto e está no projeto exatamente por aquilo que vocês vão poder ver no ar. Eu acho que a gente gosta de assistir coisas de qualidade. Evidentemente que tem todos os gostos e todos os horários, mas o maior desafio nosso agora é de verdade esse produto que está de fato incrível e com muita qualidade e que tenha uma audiência bastante representativa. É o que a gente vai torcer, logicamente isso não depende só da gente, é um trabalho também muito de mercado e da emissora. Mas o que a gente agregou, a gente trabalhou esse projeto de uma forma muito artesanal, né? É uma forma que a gente faz isso no mercado, né? A gente se preocupa com muitos detalhes e é o detalhe que faz a diferença. O Piauí virou a nossa Galileia. Aliás, eu acho que a gente, o mundo vai olhar isso e vai achar que a Galileia mudou de lugar no ano 2014, né? Porque se deslocou para o Piauí. Se deslocou, porque depois que é a série, você começa a ver os episódios montados e começa a ver o que a gente filmou em Piauí e você vai dizer assim, por caceta, onde é que é isso? Que lugar é este, né? Isso é Brasil. Incrível, é Brasil, né? Isso é Galileia. E lá foi de fato a nossa Galileia, né? A gente estabeleceu lá a nossa Galileia. Então tudo que a gente filma aqui hoje no estúdio, na cidade de cenográfica... Vem com aquela referência? Não, vem não. As pessoas literalmente vão acreditar que estão lá, estão implantadas lá. Que aquele cenário está lá em Piauí, que aquela cidade está lá em Piauí. Essa eu acho que é a arte mesmo, né? A gente vai gravar cenas para dois episódios aqui na Cachoeira do Uruvo. É magnífico, né? Que é o cenário perfeito para a gravação desses episódios. Por ser uma cachoeira, ela é um pouco de difícil acesso. Mas a gente vai conseguir criar uma estrutura suficiente para conseguir gravar aqui. Rafaela Mandelli, esses olhos lindíssimos que esverdearam o nosso Piauí. E aí, Rafinha, você já tinha ido ao Piauí alguma vez? Não conheci o Piauí, você acredita? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez, eu tive essa grande oportunidade. Uma das pessoas responsáveis por isso é o Bruno. De conhecer esse lugar lindo, gente. Eu fiquei muito impressionada. Eu estava até comentando aqui que em sete cidades, se eu não me engano... A gente estava esperando... A gente estava na transição da diurna para a noturna. E a gente estava no mirante ali. E eu peguei um pôr do sol, que eu acho que foi um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Virgem, né? Virgem, assim. No meio do nada. Eu fiquei muito impressionada. Eu agradeci a oportunidade de estar ali, conhecendo aquele lugar. E podendo mostrar esse pedacinho do Piauí para o mundo. Para o mundo. Para agradecer a toda a equipe do Piauí que recebeu a gente super bem. A todos os lugares que a gente visitou. A gente foi muito bem recebido. Eu quero agradecer o carinho de vocês. Dizer que foi um prazer enorme ter conhecido lugares tão lindos. E espero que a gente volte em breve. Pra aí. E aqui ao meu lado, o Chay Suede. Pode crer, moleque. Amigo de Hertalheira. Hertalheira só é um abraço, inclusive. Hertalheira sócia do programa. Sócio. Chay, faz um trabalho... Agora, um trabalho épico. Teu primeiro trabalho de época. É. Voltado para a teledramar. É. E é o primeiro trabalho também com essa densidade, assim, sabe? Drama e tal. A passagem desse homem da mão ressequida é curta. Fazer um cara que nem a Bíblia cita muito sobre ele, sobre a história dele. E que viveu há dois mil anos atrás, tem um certo peso nisso. Galera do Piauí, tô com saudade de vocês, viu? Faz tempo que eu não passo por aí. A gente já fez show com Rebelde várias vezes lá, não sei o que. E agora, esse ano, provavelmente eu vou voltar com a minha banda, com a carreira solo, para fazer um som aí com vocês. Enquanto vocês esperam por isso, ou não, assistam o Milagres de Jesus, tá muito bonito. Tenho certeza que vale para a família toda e ninguém vai se arrepender. A gente tem como cenário dos Milagres de Jesus no Piauí, Lagoa do Portinho, Parnaíba, mais as falésias em Luiz Correia e a ponta do Macapá, na Praia do Macapá, onde vai acumular o maior número de diárias, onde mais sempre eles vão ficar no litoral. Eu não posso nunca deixar de entrevistar essa pessoa, que é o nosso bem-vindo Sequeira, que já é mais do que sócio do Piauí, do Cajunha Cariá. Agora, eu fiquei tão triste porque você não foi ao Piauí filmando. Não fui, mas já fui ao Piauí passear. Antena 10, um beijo para todos os telespectadores do Antena 10. Já fui ao Piauí passear, já fui ao Piauí representar. No setembro, como é o nome? 4 de setembro? No teatro 4 de setembro. 4 de setembro. Amo o Piauí. O Piauí é uma surpresa para o sulista, porque o sulista acha que o Piauí é completamente seco. Basta uma chuvinha. É verde, é belíssimo. Cidade verde. Cidade verde. Então, dessa vez, não pude, mas eu vi as cenas, estão maravilhosas. Se liga nesse recadinho do Governo do Estado e a gente volta com mais Cajuína Carioca, direto da coletiva de imprensa de Milagres de Jesus. Fique por dentro das transformações que estão acontecendo no novo Piauí. A vida continua melhorando no campo. Em batalha, foi entregue assentamento com casa boa, água na torneira, energia e crédito para a população. Agora é só ser feliz, gente. E era um sonho que era distante, que a gente pensava que não ia conseguir chegar, mas hoje estamos aqui, estamos vendo que é a realidade. Hoje nós temos uma casinha com água encanada, tem luz, né? Para mim, eu estou muito feliz. O asfalto continua melhorando a mobilidade nas nossas cidades. Olha só como está ficando o Piripiri. Uma beleza. A cidade também já conta com nova delegacia. Em Teresina, avançam as obras de duplicação das BRs 343 e 316. E assim, sempre acreditando que podemos mais, vamos em frente. Piauí, terra querida. Governo do Estado. Paulinho, mais um épico, mais uma série bíblica. Qual é a diferença agora do trabalho do José do Egito para esse trabalho agora em Milagres de Jesus? Em termos até mesmo de composição. Estou ficando expert já, né? Em série de cinco, né? Recórdia eu fiz três. Legal. Esté, José, fiz. Na verdade, a gente estava conversando com o Paulo Gorgulho sobre isso, né? Eu, o Paulo, o Gabriel, o João, a Vivian. Putz, a gente... Está desde o início. Nós fizemos o primeiro, né, cara? Que ninguém acreditava, ninguém sabia o que é. Jogaram a gente numa sala lá e faz. É um mercado que está dando um retorno muito grande. As pessoas estão adorando. E a qualidade está cada vez mais alta. Você vê que de Esther para Davi, depois José do Egito foi um negócio estrondoso, agora Milagres. Então a gente está com as câmeras de cinema que os caras usam em Hollywood, temos uma equipe de cinema fazendo toda a parte de captação e tal. Então, cara, eu como ator, também como produtor, fico super feliz. Claudio, essa já é a tua segunda, terceira série? Aqui na Record? É, aqui na Record. Série bíblica. É a segunda, no caso. Fiz Sansão e Dalila só. Você fazia o... Fazia o Eber, que era o amigão lá do Sansão. Eu fiz teste para o Eber. Ah, é? Eu fiquei até os 47 do segundo tempo esperando para você não... Você estava com um espetáculo na época, alguma coisa de jeito. Não, não. Eu tinha acabado de fazer a Bela Feia. Bela Feia. E estava exatamente, estava começando a ensaiar um espetáculo. Aí me ligaram, me convidando. Eu falei, caramba, eu achei que ia ter uns seis meses de descanso. Mas aí não pude negar, né? Porque... Trabalho lindo. É, nem costumo negar, porque os convites são sempre bacanas aqui na Record. E realmente é uma emissora que deu um gás assim, bom na minha carreira, entendeu? E aí... Aí eu mendei, porra. Vambora, né? Vamos pegar essa aplicação, né? Eu lhe peço... O amor... Me ajudar. Milen, é belíssimo o teu trabalho, cara. A gente acompanhou o que você fez lá. 25 dias juntos, né, Bruno? 25 dias. 25 dias de Piauí. De Piauí, foi lindo. Foi uma delícia. Com certeza um dos trabalhos mais bem elaborados de TV que tu já fez. Não só como o meu melhor trabalho na televisão, assim. Modificador pra mim. Não só mesmo a pessoa depois desse trabalho. Apesar de ser curto, tudo é um depoimento muito forte pra mim, assim. Casava com o meu momento, com o que eu queria dizer, com os meus questionamentos pessoais, assim. E me fez uma limpeza mesmo, assim. Meu ano de 2014 começou... Começa com uma outra visão do mundo, assim. Uma outra visão da minha vida, principalmente. Porque é uma série que não fala de ícones, não fala de época, não fala de... Fala de gente, né, cara? Humana. É humana. Pra mim, eu acho a série mais humana de todas as séries bíblicas que a Record fez. Porque fala de gente. E você falava de uma chave, desde o início, que essa chave foi uma chave motivadora pras pessoas que filmaram lá. Que era coisa do amor, né? É, amor. É uma série que fala de amor. Amor incondicional, amor ao próximo, benevolência, sempre amor, amor, o tempo inteiro amor. Porque tá longe daquela coisa efusiva da paixão. É o amor, ele é sereno. Não, é sereno, é maduro no coração. Não é uma paixão, não é uma adoração. É amor, de verdade, assim. Amor que a gente desconhece, que a gente busca, né? A gente tá vivo pra amar. O que a gente busca na vida é só amar, cara. E ter essa possibilidade de falar, discutir sobre isso, vislumbrar um pouquinho o amor, um pouquinho que seja, pô, me enriqueceu a alma, assim. E aí é engraçado, eu falo, que louco, né? O último lugar que eu escolheria pra ir era o Piauí na minha vida. Meu trabalho me deu a oportunidade de ir pra lá. E se eu não tivesse ido, não tivesse visto a beleza que é o Piauí, o quanto é genial aquele lugar, eu ia me arrepender pro resto da vida, cara. Porque, assim, quero voltar com a minha família, já conversamos isso. Quero ir lá pro Delta do Panaíba, levar minha filha, conhecer. Quero que ela conheça as cavernas, quero que ela conheça o parque dessa cidade. Porque, assim, é de uma riqueza absurda. A gente imagina Piauí, sertão do Piauí, areia, sertão, nada, cara. Tem canyons, tem verde, tem água, tem a natureza. Porra, o Piauí é demais, cara, assim. Que bom. Mas demais mesmo, assim. Eu que agradeço você, que botou na cabeça de todo mundo pra ir pra lá. E eu só fui pra lá porque você começou tudo isso e eu fui pra série e conheci um pedaço do Brasil, cara, que, assim, se depender de mim, eu vou divulgar pra todo mundo, cara. Porque é lindo de morrer aquele lugar. Você não sabe como é que é importante ouvir isso, porque tu é um cara que eu admiro pra cacete, que a gente já tem aí de estrada, que eu já venho acompanhando. Eu não tô fazendo média. Eu sei que não. Eu sou de fazer média. Nunca. É lindo de morrer aquele lugar. É lindo de morrer, cara. Obrigado, obrigado, Milen. Obrigado a você. Agradeço aí por esse papo aqui. Tamo junto, meu velho. Parabéns também pelo seu trabalho lá. Ele também tá de ator lá. Então se você for falar mal de mim, fala mal dele também. Fica lá, ó. Vocês que são seguidores dele, vão ver o trabalhinho dele de ator lá também. Valeu, Milen. E tá aqui no Rio de Janeiro surfando. Fica com a GoPro, descendo umas ondas. Tá tirando onda aqui. Valeu, Milen. Cajuína Carioca. Oferecimento, Governo do Estado, Piauí Terra Querida e Heron, Veste o Homem Atual.